A história conta que no dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora apareceu no México pela quarta vez a um indígena de 57 anos chamado Juan Diego, a quem ela pediu que recolhesse com a sua tilma, que é um manto típico feito de tecido muito pobre, rosas de castelo, que tinham florescido naquela região apesar do inverno e que as apresentasse ao arcebispo Dom Juan de Zumárraga como prova das aparições. Quando Juan Diego desdobrou o manto com as rosas diante do arcebispo, as pessoas ali presentes perceberam com grande surpresa que estava impressa sobre a tilma do indígena a imagem que hoje o mundo inteiro conhece como a de Nossa Senhora de Guadalupe. Essa imagem impressionante e indestrutível é mantida na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. Então foi com grande entusiasmo que recebi como comissão a realização de uma cópia dessa imagem tão impressionante e tão cheia de simbolismo, com características que desafiam a ciência há cinco séculos, a começar pela data da aparição. No ano de 1531, o ano da aparição da Nossa Senhora de Guadalupe, aconteceu a conjugação de Vênus. O deus azteca do vento e do juízo, chamado Quetzalcoatl, cujo nome significa serpente emplumada, tendia a plenitude da trezena de dias e da trezena de anos, para o antigo azteca. O número 13 é o número perfeito, cheio de plenitude, simboliza o nascimento do sol na cultura azteca. O manto, também chamado de ayate, é um tecido feito principalmente com fibras do agave, que é um tipo de cacto, e mede 1,68m por 1,05m. E a sua superfície áspera, além de ser inadequada para uma pintura, torna quase impossível a preservação de qualquer imagem pintada nele. Além disso, a sagrada imagem esteve sem proteção de um vidro por mais de 116 anos. E o que aconteceu foi que em 1785, durante uma limpeza do vidro que protege o manto, foi derramado solvente de ácido nítrico sobre grande parte da imagem, que deveria então ter sido instantaneamente corroída. No entanto, a imagem se restaurou sozinha de modo inexplicável, restando pequenas manchas somente em partes do manto que não contêm a imagem. Também passou por uma explosão, em 1921, na Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas a imagem foi a única coisa que permaneceu intacta. Os cientistas e peritos em fotografia que estudaram a imagem garantem que não foi usada qualquer técnica de pintura adequada a este tecido, e que nem sequer existem nele traços de pincel. Em vez disso, o que se descobriu é que a imagem foi literalmente impressa, toda ao mesmo tempo, sobre o manto. Se descobriu que a imagem não tem corantes nem do tipo mineral, vegetal ou animal, não sendo possível determinar a natureza do pigmento utilizado, além do fato dela permanecer intacta sem descolorir por mais de 500 anos. A imagem contém ainda inúmeros detalhes que impressionam. A virgem apresenta cabelo solto, com uma divisão ao meio, como usavam as indígenas virgens, já que as casadas usavam com duas tranças, uma de cada lado. Com relação aos olhos, uma grande surpresa. O engenheiro peruano José Aster Tonsman, que se concentrou em estudá-los, com uma magnificação de duas mil vezes, ele identificou o reflexo de até 13 indivíduos em ambos os olhos, com proporções diferentes, exatamente como acontece quando o olho humano reflete uma imagem. E que parece ser a captura do exato momento em que Juan Diego desdobrou o manto diante do arcebispo Zumárraga e das pessoas que estavam ali presentes na ocasião. O rosto da virgem não é espanhol, nem indígena, mas mestiço, de uma jovem ao redor dos 16 anos. É uma nova profecia sobre a fusão de duas raças. Em 1531, não haviam jovens mestiços dessa idade. Entre os indígenas, olhar de frente era uma ofensa. E por isso ela não nos está olhando de frente, mas com a cabeça inclinada, nos dizendo que não somos seus escravos e que sempre está pensando em nós. A aura luminosa que rodeia a virgem são os raios de sol que anunciam a chegada de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O sol em movimento é a maior divindade venerada pela cultura azteca. E a virgem o irradia para o bem de toda a criação. A boca da Santíssima Virgem se acha pintada sobre um defeito do ayate, mas é anatomicamente perfeita. É pequena e parece começar um leve sorriso. Com as mãos juntas, a virgem está em constante oração. A faixa negra é sinal de gravidez, que as mulheres indígenas usavam acima da cintura. O cinto é também um símbolo de fim de ciclo na cultura azteca. No peito se encontra um oval que é idêntico ao das estátuas dos deuses que portam sobre o peito como sua própria alma que lhes dá a vida. E no meio há uma cruz negra. Essa cruz recordaria o quarto movimento que produz o sol, que seria a máxima energia dos antigos aztecas. As cores de toda a imagem são cores da realeza. O azul turquesa do manto, adornado de estrelas, representa o céu cravejado de esmeraldas, que é uma cor de manto que somente os imperadores usavam. Tem 46 estrelas de oito pontas, que estão na posição como estava o firmamento em 12 de dezembro de 1531, sendo uma espécie de espelho das constelações naquela data. A túnica é de cor rosa e representaria a terra e o amanhecer. Contém figuras em cor de ouro, que é o metal divino, representando uma mensagem divina com flores. Para os indígenas, flor e canto significam a verdade. Um símbolo azteca muito potente. E para o bispo espanhol, o sinal que estava sendo enviado pela virgem era o símbolo da verdade. Assim, a aparição da virgem representaria a união entre dois povos irreconciliáveis, os indígenas e os conquistadores espanhóis. Entre as figuras, há nove arranjos com flores. Os desenhos dos adornos florais nascem do manto da virgem e simbolizam um rio que suca os campos para regá-los, produzir alimentos e dar a vida. As folhas e as flores são também o símbolo do fogo novo. Uma das metáforas da guerra. Este símbolo assume todo um passado, porque ali surge um povo novo, guiado por Maria, vencedora da guerra. O desenho tem uma flor em botão, que significa a insistência da mensagem, e remata com uma grande folha. A flor de quatro pétalas, que é a mais importante, representa o menino sol, assinalando para o indígena que a virgem trazia consigo o nascimento de Cristo. Para as culturas indígenas, a flor de quatro pétalas, na altura do ventre, indica ainda os quatro pontos cardeais, as quatro estações do ano, quatro épocas passadas, esperando o regresso do deus Quetzalcoatl, e a conjugação de Vênus, que coincide com o solstício de inverno de 1531. E as oito flores de oito pétalas, representam para os aztecas, oito conjunções do sol e Vênus, que coincidiam a cada 104 anos solares, que equivalem por sua vez, a 65 anos de Vênus. O ano sagrado de 260 dias dos aztecas, o ano solar de 365 dias, e o ano de Vênus de 584 dias, ou seja, os três calendários, coincidiram com a chegada da virgem de Guadalupe. E nessa data de 12 de dezembro de 1531, para os indígenas, o homem e o universo se encontravam para começar de novo, no início de uma nova era. De fato, as culturas que se desenvolveram na Mesoamérica, estavam estreitamente ligadas à observação do céu e do movimento da vóvada celeste, o que os permitia construir diferentes calendários, e realizar festas religiosas, atividades civis, o plantio e a colheita. A ponta da sapatilha direita da virgem aparece sobre a lua, e é de uma cor similar à uma túnica. A lua, sob os pés, que estava em quarto crescente naquela data, evoca o próprio nome do México, na língua azteca, que seria o umbigo da lua. Uma possível etimologia do significado de Guadalupe seria a que vem do oriente como o sol, ou a que procede da região da luz, como a águia de fogo. E o pequeno anjo que aparece aos pés da virgem, representado com asas de pássaros típicos da região da cidade do México, tem as mãos para cima, como os indígenas representavam os deuses, com uma mão, segura o manto, e com a outra, a túnica, simbolizando então a junção entre a terra e o céu. Ele poderia ser também um guerreiro águia, que pertence ao exército do sol e representa o povo do sol, com asas de águia, que é o símbolo do fundador da grande Tenochtitlá, que seria a águia devorando uma serpente. As cores de sua plumagem e túnica são cores semelhantes às das vestes da virgem, e a iluminação da parte superior da sua cabeça e dos seus braços vem diretamente do corpo da virgem. Para os aztecas, as nuvens que rodeiam a imagem as associam com a altura, a elevação do espírito e anunciam a chegada de Jesus Cristo. No meu caso, fiz a cópia da imagem a óleo sobre uma tela de lino, com aproximadamente um terço do tamanho original, um metro por sessenta, respeitando as cores, a posição das estrelas no manto e das flores na túnica. Enfim, todos os seus principais símbolos. A imagem da Nossa Senhora seria como um códice, onde todos os desenhos têm um significado, representando uma síntese entre a iconografia cristã e a cultura mesoamericana. Em 12 de outubro de 1895, aconteceu a coroação canônica da imagem durante o pontificado de Leão XIII. E no dia 12 de outubro de 1945, o Papa Pio XII declarou a Nossa Senhora de Guadalupe como a padroeira de toda a América. Para mim foi muito interessante trabalhar na pintura dessa imagem tão impressionante e descobrir toda a história e toda a simbologia por trás dela. Espero que tenha sido para vocês também. Obrigada a todos pela atenção. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti